Música No Sesc Ribeirão aconteceu a oficina de autonomia criativa dentro da palhaçaria Com a palhaça Rubra, que apresentou o espetáculo Gramofone 2000 Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho Olha, o meu trabalho é muito legal, né? Ele é divertido, profundo, poético E ele é, assim, vamos dizer que é alta tecnologia humana A gente não vive aprendendo a mexer nos computadores, smartphones, os jogos, as redes sociais Essa geometria mundial Agora a gente está esquecendo de trabalhar a nossa tecnologia Nosso poder, nossa potência, nosso poder de observação, de criação, de invenção no mundo Então eu trabalho com criação no mundo É alta tecnologia humana A palhaça Rubra é um dos personagens da artista Lu Lopes Que iniciou-se em 1992 Sendo uma das integrantes do grupo Doutores da Alegria Atualmente ela apresenta o programa Rubra e as Criaturas Eu trabalho há 25 anos e essa semana eu estou dando um trabalho Estou fazendo um encontro de autonomia criativa Porque a gente vive aprendendo as coisas de fora para dentro Sempre escolhem o que a gente vai aprender, não é? Na escola, na faculdade, você sai da faculdade, acha que acabou Que agora você é livre, não, aí tem um chefe, né? E por aí vai Autonomia criativa é quando você descobre, percebe, identifica, reconhece o que tem dentro de você E começa a botar para fora e organizar para virar algo no mundo Então estamos essa semana fazendo isso aqui no Sesc Ribeirão Preto Tadeu Donizete para o Ribeirão Web News Tadeu Donizete para o Ribeirão Preto